Estando no último sábado do ano e na iminência de entrarmos num outro ano, a maioria das pessoas faz planeamento, faz previsão, até faz votos para o novo ano que vem. Poucas pessoas fazem uma retrospectiva daquilo que aconteceu. Talvez o ideal será fazer as duas coisas. Terá a ver como foi e tentarmos da melhor maneira possível, de acordo com a vontade de Deus e com a nossa própria escolha, fazer melhor no tempo que vem a seguir. E sabem que este é um princípio que nós podemos aprender da Bíblia. Nós, quando lemos as histórias, os relatos que a Bíblia nos conta, nós podemos olhar para trás, ver o que aconteceu de bom ou de menos bom. E há coisas na Bíblia que são muito más, há outras que são muito boas. Podemos aprender as lições e podemos planear, podemos antecipar e podemos nos preparar para aquilo que vem à frente. Para repetir aquilo que está bem e para evitar aquilo que foram os erros. E eu gostaria de partilhar com os irmãos hoje uma reflexão, uma meditação, sobre uma história muito conhecida da Sagrada Escritura, em que eu tentarei abordar e partilhar alguns aspectos, porventura, menos conhecidos da história. E se alguém ameio pensar assim, muito bem, eu acho que isto é um bom sermão, é um bom ensinamento para aquelas famílias mais jovens, admito isso, mas também acredito que pode ser um bom ensinamento para todas as famílias, e não apenas aquelas famílias mais jovens, eventualmente com crianças. Primeiro livro de Samuel, logo no início, nos primeiros capítulos. Podem pegar nas Bíblias, que é bom também ouvirmos as páginas a virarem. Primeiro livro de Samuel, logo nas primeiras páginas, conta, e nos primeiros capítulos, conta a história de Samuel. E começa por contar, não acerca de Samuel, mas acerca de sua mãe. Sua mãe, que não tinha filhos, era estéril, e por isso era desprezada de alguma forma, ou até de muitas formas. E então ela foi ao templo, orou ao Senhor que queria ter um filho, queria engravidar. Não foi bem entendida, estou a resumir, claro, não foi bem entendida pelo sacerdote que lá estava, ela explicou-se e o sacerdote garantiu-lhe que o Senhor iria ouvir a sua oração. E esta senhora tinha feito um voto. Era que se o Senhor lhe desse uma criança, ela iria dedicar essa criança ao serviço do Senhor. E assim foi. A criança nasceu, quando porventura a maioria não o esperaria. Aquela mãe, durante os primeiros anos, teve a criança em sua casa, e depois de o desmamar, aos três anos de idade, ela levou-o e entregou-o na casa de Eli, que era o sumo sacerdote, para cumprir com o voto que tinha feito diante de Deus. Porque Deus cumpriu com a sua parte e permitiu que ela engravidasse e que tivesse um bebê. E aquela senhora agora vai cumprir com a sua parte e entregá-lo para o serviço do Senhor. E assim, Samuel, numa idade muito pequena, a sua mãe o visitava uma vez por ano, levava-lhe um presente, bem? E ele estava ali na casa do sacerdote, aprendendo, sendo instruído, como ele poderia servir no serviço, peço desculpa pela redundância, do templo, e como ele poderia servir as cerimónias que aconteciam ali à volta. E no fundo, ser mais um instrumento, ser mais uma ajuda em tudo aquilo que era a adoração a Deus. Este é o contexto em que aparece Samuel no capítulo 3. Portanto, ele morava em casa de Eli. E a partir do versículo 1 do capítulo 3, nós temos o famoso relato de Samuel a ser chamado pelo próprio Deus. E vamos ler muito rapidamente. Versículo 1. E o jovem Samuel servia ao Senhor perante Eli, que era o sacerdote. E a palavra do Senhor era de muita valia naqueles dias, mas não havia visão manifesta. Ou seja, a palavra do Senhor, através dos seus profetas, era muito valorizada pelo povo, como foi ao longo de toda a Bíblia. Mas o Senhor não se manifestava há algum tempo a profeta algum. E sucedeu naquele dia, que estando Eli deitado no seu lugar, e os seus olhos começavam a escurecer, ou seja, ele estava a perder a visão, pois não podia ver, e estando Samuel também já deitado, antes que a lâmpada de Deus se apagasse no templo do Senhor, onde estava a arca de Deus, portanto Samuel vivia mesmo no espaço do templo, não é? O Senhor, versículo 4, chamou Samuel e disse, e ele disse, eis-me aqui. E correu a Eli, e disse, eis-me aqui, porque tu me chamaste. Mas Eli disse, não te chamei, torna a deitar-te, e foi, e se deitou. E o Senhor tornou a chamar outra vez a Samuel, e Samuel se levantou, e foi a Eli, e disse, eis-me aqui, porque tu me chamaste. Mas ele disse, não te chamei, filho meu, torna a deitar-te. Porém, Samuel ainda não conhecia ao Senhor, e ainda não tinha sido manifestada a palavra do Senhor. Portanto, Samuel, ao ouvir aquela voz, pensava que era Elias. E sabem que isto de conhecer ao Senhor, é algo muito importante. Apenas para fazer um termo de comparação, no Dovo Testamento, conta que o Senhor vai dizer a alguns, vinde bendito do meu Pai, tomai parte da herança e do reino que lhes está preparado. E a outros vai dizer o quê? É, não vos conheço. O Senhor não os conhece. O Senhor não conhece quem? Os perdidos, os ímpios. Aqueles que não se chamam pelo seu nome. Aqueles que não lhes são fiéis. Aqueles que ele não vai salvar. Samuel ainda não tinha experiência suficiente para ter uma relação íntima com Deus, da maneira como ele teve depois. Agora, Eli deveria ter. Eli deveria ser suficientemente experiente para isso. Eli deveria conhecer o Senhor e o Senhor deveria conhecer intimamente Eli. Mas acontece-se que o Senhor volta a chamar, não Eli, mas Samuel. Versículo 8. O Senhor, pois, tornou a chamar a Samuel terceira vez e ele se levantou e foi a Eli. Terceira vez. Uma coisa nós podemos perceber de Samuel. Ele era obediente. Ele respeitava a autoridade. Ele não sabia quem estava a chamá-lo. Ele pensava que era Eli. Mas porque pensava que era Eli, ele se levantava e ia, mesmo que fosse pela terceira vez. Eis-me aqui porque me chamaste. Então. Então Eli entendeu que o Senhor chamava o jovem. Eli mais experiente, mais sabedor da vida, mais experiente também religiosamente. e percebeu que Samuel não podia estar a ouvir vozes num sonho qualquer. Percebeu que algo de extraordinário estava-se a passar ali e disse a Samuel, olha, versículo 9. Vai deitarte e há de ser que se te chamar tu dirás fala Senhor que teu servo ouve. Então Samuel foi e se deitou no seu lugar. Versículo 10. Então veio o Senhor e pôs-se ali, pôs-se ali, ficou ali mesmo, e chamou, como das outras vezes, Samuel, Samuel. E disse Samuel, fala Senhor porque teu servo ouve. Samuel obedeceu à instrução dos mais velhos. Samuel obedeceu à instrução do pastor, do sacerdote. Samuel a respeitava a autoridade. E quando lhe foi dada uma ordem, ele cumpriu exatamente com a ordem que lhe tinha sido dada. Samuel disse, fala Senhor porque teu servo ouve. Então Samuel já estava pronto para ouvir e para conhecer a voz e a vontade do Senhor. Versículo 11. E disse o Senhor a Samuel, eis que vou fazer uma coisa a Israel, a qual tudo o que ouvi lhe tinirão ambos os ouvidos. O Senhor já está a avisar que não vai ser muito agradável a mensagem que vem a seguir. Naquele mesmo dia, suscitarei contra Eli, e não se esqueçam que Eli era como se fosse o pai adotivo de Samuel, que era Eli que tomava conta de Samuel. Seu pai e sua mãe vinham visitá-lo alguns dias por ano, apenas e só. Eli era de facto um pai adotivo para Samuel. E o Senhor está a dizer a Samuel uma mensagem contra Eli e contra a casa de Eli. Suscitarei contra Eli, versículo 12, tudo o quanto tenho falado contra a sua casa, começarei e acabarei. Ou seja, nada me vai deter neste meu propósito. Versículo 13. Porque eu já lhe fiz saber que julgarei a sua casa para sempre pela iniquidade que ele bem conhecia. O Senhor está a dizer a Samuel. Isto, sabe, Isaías, quando Deus tem uma obra de destruição, Isaías chama a isso um ato estranho. Isto é um ato estranho. Deus não tem prazer na destruição. Deus não tem prazer em castigar. Mas por vezes, entre aspas, ele é obrigado a fazê-lo por consequência das nossas escolhas e nossas ações. E ele está a dizer a Samuel. Eu já avisei a Eli. Ele já sabe o que é que está mal. Mas ele insiste. E ele continua. E eu não vou ficar para sempre de braços. Estou para frasear em linguagem nossa, como é evidente. Não vou ficar de braços cruzados a olhar. Eu vou tomar medidas exatamente na medida daquilo que eu disse. E diz, vou começar e vou terminar. Ou seja, nada me vai impedir. Mas por que razão, Deus vai explicar a Samuel, por que razão é que vai fazer isso sobre a casa de Eli? Final do versículo 13. Porque, fazendo-se os seus filhos execráveis, não os repreendeu. A razão que Deus dá para ir junto da casa de Eli, castigá-los, exercer os seus juízos, é porque tinham avisado constantemente acerca do comportamento dos seus filhos. Nada mudou. Nada aconteceu. Nada foi resolvido. E então Deus faz aquilo que muitas vezes faz. Quando avisam os homens e os homens não atuam em conformidade, Deus toma o assunto nas suas próprias mãos. E é o que está a acontecer aqui. Portanto, jurei à casa de Eli, versículo 14, que nunca jamais será espiada a sua iniquidade, nem com sacrifícios, nem com oferta de alimentos. Dito de outra maneira, terminou o tempo da graça para a casa de Eli. Nós não temos um Deus que não é misericordioso. Deus derrama a sua graça sobre todos, a exceto quando o limite da sua paciência termina, a sua graça já não está disponível, que é algo que vai acontecer à frente, que aconteceu no tempo de Noé, e há uma porta que se fecha. E a partir daí, não importa arrependimento, porque nem há, não importa sacrifício, não importa expiação. Era isto que estava a pender sobre a casa de Eli. Era esta a mensagem dura, que Deus teve que trazer a uma criança. Sobre a casa onde a criança vivia como adotado, vamos dizer assim. A partir do versículo 15, diz que Samuel ficou deitado até pela manhã. Podera, eu imagino, uma criança, o estado de espírito com que ele terá ficado a ouvir uma mensagem daquelas. Nem dormiu o resto de noite, naturalmente. E então, pela manhã, abriu as portas da casa do Senhor, porque temia Samuel relatar esta visão. Eli, claro. Sabe que houve uma ocasião que a irmã White até nem transmitiu uma mensagem exatamente como Deus lhe tinha dada, porque ela achava que era demasiado violenta e Deus repreendeu-a por isso. Agora imagine uma criança. Agora imagine uma criança. Como é que ela se deve ter sentido? Se eu vou contar isto a Eli, o que é que vai acontecer? Até eu já estou a estremecer por todos os lados. Então, 16, então chamou Eli a Samuel e disse, Samuel, meu filho. E Samuel, mais uma vez, diz, eis-me aqui. Sempre a mesma resposta de Samuel. Sempre disponível. Sempre pronto. E ele disse, qual é a palavra que te falou? Peço-te que não me encobras. Assim Deus te faça, outrotanto, se me encobris alguma palavra de todas as que te falou. Samuel fica aqui entre a espada e a parede. Não tem alternativa. Está encurralado. Porque ali lhe diz, vais ter que me contar e nem sequer uma única palavra tu me vais omitir. Vais ter que dizer exatamente aquilo que te foi transmitido. Porque Eli sabia quem é que tinha transmitido a mensagem a Samuel. Então queria saber exatamente a mensagem sem desvio, sem diminuição ou sem acrescento algum. 18, então Samuel lhe contou todas aquelas palavras. Não deixou nada de fora. Samuel sabia que a mensagem era violenta, era dura, pior não podia ser, como vamos ver a seguir, mas não deixou uma única palavra de fora de tudo o que o Senhor lhe tinha transmitido. Eu faço um primeiro parênteses para dizer o seguinte, a Igreja Adventista do Sétimo Dia tem que ser como Samuel. Tem uma mensagem dura e violenta, porventura alguns podem achar que sim. Tem uma mensagem que alguns vão dizer que é fatalista e catastrófica, alguns podem dizer que sim, mas até é, até certo ponto. Porque a mensagem da Igreja Adventista é uma mensagem de vida ou de morte interna, não terrena. E a mensagem que o Senhor manda, a ordem que o Senhor diz é não omitas nenhuma palavra. É assim que termina a Bíblia, curiosamente. Não acrescentes, nem tires nada. É exatamente o que está lá, a mensagem que tens que dar. E isto foi a intimação que Samuel recebeu. Então Samuel lhe contou todas aquelas palavras e nada lhe encobriu. E disse ele, e disse Eli, ele é o Senhor, faça o que bem parecer aos seus olhos. O Senhor tinha dito a Samuel que Eli estava avisado. Quando Eli ouve Samuel a relatar o juízo do Senhor, Eli só teve que pôr a mão na consciência e dizer, e admitir, eu sei porque é que isto acontece. E se o Senhor é que o diz, quem sou eu para o questionar, embora isso ponha em causa a mim e a minha própria casa. Eli teve agora aqui uma atitude correta, diferentemente daquilo que aconteceu durante o passado e que levou a esta situação. O problema de Eli e da casa de Eli não está aqui neste momento. Aliás, está perfeitamente claro. Porque Deus diz a Samuel que o problema estava para trás. E o problema vinha-se a desenrolar sem Eli o resolver, que Deus tem que vir para resolver. E Eli começa a perceber exatamente isso mesmo. Agora, que tipo de problema é que estava ali? No capítulo anterior, se quiserem virar a página atrás, a partir do versículo 12, portanto, 1 Samuel 2, 12, diz assim, Eram, porém, os filhos de Eli, filhos de Belial, não conheciam ao Senhor. Estão a ver aqui a expressão não conheciam? Não eram fiéis, não respeitavam, nem sequer eram adoradores, porque aqui diz que eram filhos de Belial. Filhos de Belial eram filhos de um Deus pagão. Era a mesma coisa que em João 8, os judeus estarem a reclamar que eram filhos de Abraão e Cristo dizer, não, não, os seus filhos é do diabo, não é de Abraão. É o próprio Cristo que diz. E aqui, eles, por descendência espiritual, não eram descendentes do Deus Jeová. Eles faziam as obras dos deuses pagãos. E que tipo de obras é que eles faziam? Por quanto, versículo 13, o costume daqueles sacerdotes com o povo era que oferecendo alguém algum sacrifício, estando-se cozendo a carne, vinha o moço do sacerdote com um garfo de três dentes na mão e enfiavam na caldeira ou na panela ou no caldeirão ou na marmita. E tudo quanto o garfo tirava, o sacerdote tomava para si. Assim faziam a todos, Reel, Ki, Ali, a Siló. Também antes de queimarem a gordura, versículo 15, vinha o moço do sacerdote e dizia ao homem que sacrificava, dai essa carne para assar ao sacerdote porque não receberá de ti carne cozida mas crua. E dizendo-lhe o homem, queime-se primeiro a gordura de hoje e depois toma para ti quanto desejar a tua alma, então ele dizia, não, agora há-as de dar e se não, por força a tomarei. Era pois muito grande, vejam o que é que a Bíblia diz, o pecado destes moços perante o Senhor porquanto os homens desprezavam a oferta do Senhor. Deixa-me resumir isto noutra palavra. Quando alguém ia fazer uma oferta e levava o animal morto, o que é que fazia? Queimava a gordura, uma parte da carne ficava para o sacerdote e ele levava a maior parte para a sua casa para com os seus amigos e familiares comerem e fazia parte da cerimónia de oferta de sacrifício que estava a fazer ali. Mas os filhos de Eli, quando alguém vinha lá, ficavam com a maior parte para eles, em desprezo com a ordem que Deus tinha dado acerca de como a cerimónia devia acontecer. E todo o povo de Israel via isto lá dentro e Eli deixava estar, não dizia nada. Às vezes nós usamos a expressão os filhos dos pastores, é o caso aqui. Podemos ser desonestos em alguns casos, aqui não. Aqui é exatamente esse caso. O pastor deixava os filhos fazer isto contra aquilo que Deus tinha mandado dentro do espaço do templo. e Eli deixava estar. E como disse o Senhor a Samuel, Eli não repreendia os seus filhos. Não corrigia o comportamento. Sabem, os irmãos, se depois quiserem perceber melhor este assunto, os irmãos vão pegar no Patriarcas e Profetas, está lá dois últimos capítulos que fala sobre os filhos de Eli e o assunto que estou a partilhar com os irmãos hoje. E vão lá ver. Irmão White diz lá que Eli repreende... É a expressão exata que a irmã White diz traduzida para o português. Eli repreendia os filhos com palavras muito brandas e exigia-se um castigo severo. É assim que a irmã White diz. E exigia-se um castigo severo. Violar as cerimónias no templo. Aquilo que de mais sagrado o povo ia fazer diante de Deus para se arrepender, para se humilhar diante de Deus, e estavam lá os filhos do pastor a desprezar e a violar aquela cerimónia. Eli era muito grande e ele deveria tê-los castigado de forma severa para acabar com aquilo. Não o fez. E ao não fazer, Deus vem com este discurso que no fundo pode parecer violento, que é, mas era apenas a consequência natural de Eli não ter feito a sua parte, que sabia que deveria fazer na educação dos seus filhos. Tanto para a vida civil como principalmente para a vida religiosa. Mas mais, como se não bastasse eles desprezarem o homem humilde que vinha ali fazer a sua oferta, e isto claro que depois que acabou por desmerecer tudo aquilo que estava a acontecer ali e as pessoas deixavam de ir, porque vinha a corrupção dos filhos do sacerdote, ainda faziam mais. O que é que este Ofni e este Phineas, os filhos de Eli, faziam mais? Versículo 22 do mesmo capítulo 2. 2, 22. Era porém Eli, já muito velho, e ouvia tudo quanto seus filhos faziam a todo Israel e de como se deitavam com as mulheres que em bandos se juntavam à porta da tenda da congregação. É verdade. A Bíblia não tem só notícias agradáveis, a Bíblia tem também notícias escandalosas. E aqueles homens que oficiavam ali no sítio mais sagrado, no sítio mais solene, metiam lá dentro mulheres para fazer lá as suas festas e sabemos muito bem mais o que é dentro do espaço da igreja. E Eli era muito brando a repreender seus filhos e eles continuavam a fazer isto. E sabem o que é que acontece? Quando nós insistimos e persistimos num erro. Aquele erro acaba por perder a gravidade que tem e fazemos aquilo como se nada fosse. E quando não somos repreendidos por isso, continuamos, porque afinal de contas quem nos devia chamar à razão não está a chamar, até está a condescender, nem que seja por omissão, e então continuamos. E toda a casa de Israel estava a assistir a estas vergonhas que se passavam dentro da igreja, patrocinadas pelo sacerdote por omissão, porque ele era o responsável para pôr aquilo em ordem. Os irmãos lembram-se que ainda recentemente, terminámos hoje, não é? O estudo de Erdas e Neemias. E Neemias tem lá uma frase, quando ele viu que havia negócio ao sábado, tem lá uma frase que ele diz, é para colocar fora da porta e se vierem aqui a nossa porta eu mesmo vou deitar mão neles. Assuntos graves exigem medidas graves. O assunto dos filhos de Eli era gravíssimo e Eli não estava a responder, não estava a resolver o caso. Irmãos, há primeira razão, num primeiro pensamento, se Deus se vem revelar a alguém ali no povo, a quem poderia ser? Ao sacerdote, que era o primeiro responsável religioso. Só que Deus olhou para Eli e disse, não, bem pelo contrário. Ele está incompetente de me representar. Aliás, a corrupção que se espalhou em consequência disto, na casa dele, a corrupção que se espalhou pela nação toda, eu olho e não vejo ninguém a quem eu posso usar como o meu instrumento. Até que, finalmente, Deus olhou e Deus viu quem? Deus viu uma criança. Samuel. E sabem que a mesma história se repetiu mais tarde com Samuel? Quando Samuel, mandado por Deus, vai à casa de Gessé para escolher o futuro rei, Samuel chega lá e Gessé traz seis filhos. E Samuel olha e o que é que Samuel diz? Olha, está aqui o mais velho, sem dúvida, um homem de grande porte, está muito bem escolhido. O que é que Deus diz? Não, 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 não é esse. E depois ele diz, bom, se não é esse, então é o segundo, naturalmente. E continua até ao sexto. E chegou ao fim e não era nenhum dos seis. E quem era? Olha, era a criança que estava a pastar as ovelhas que tiveram que chamá-lo para vir à pressa porque ele nem estava lá porque ninguém achava que ele era, podia ser ele o escolhido, era ele capaz. Mas nós vemos a fachada e Deus vê-lo interior. E Deus olhou para Eli, Deus olhou para os filhos de Eli e disse, nem pensar. São os piores corruptos que existem aqui por várias razões. Então tem que ser aquela criancinha. E porquê que aquela criancinha era capaz? Porquê que podia ser ele? Porque sua mãe o tinha dedicado e tinha passado três anos a prepará-lo para isso. E apesar de ele estar a viver numa casa corrupta, numa casa adulta, numa casa ímpia, aquela criança, Deus olhou para ela e disse, este pode ser. Já viram o prémio que Deus deu a Ana, sua mãe? Em toda a casa de Israel. Sacerdotes que havia, levitas que havia, não havia ninguém que estava preparado para ser o servo de Deus. Mas aquela criança estava preparada. E eu não sei, mas para nós adultos isto deve-nos fazer pensar. Deve-nos fazer pensar muito bem. Porque será que Deus não se manifesta mais com os adultos? Se calhar no fim farei outra reflexão acerca disso. No versículo 23 do capítulo 2 diz, e disse-lhes, é ali a dizer a seus filhos, porque fazeis tais coisas? Porque ouço de todo este povo os vossos malefícios? Não, filhos meus, porque não é boa esta fama que ouço. Fazeis transgredir o povo do Senhor. Esta é a repreensão branda que a irmã White fala. Elias não foi perdão, Eli não foi suficientemente pulso firme com os seus filhos. Deixou-os. Foi leviano. Foi condescendente. Chegou a um ponto que já não conseguia. Versículo 25 isto é muito importante isto que Eli vai dizer. Pecando o homem contra o homem os juízes o julgarão. Ou seja, quando pecamos contra os homens entendemos entre nós. Agora vejam só. Pecando, porém, o homem contra Deus quem rogará por ele? Ou seja, se eu tiver alguma coisa contra os irmãos nós vamos ter que nos entender de uma maneira ou de outra. Agora, se eu tiver alguma coisa contra Deus alguém me vai valer de alguma coisa? Deus vai ter sempre razão com toda a certeza. E Eli está a reconhecer isto. Vós estáis a pecar contra Deus. Vós estáis a fazer algo contra Deus. Ninguém vos vai deitar a mão. Ninguém vos vai valer. Mas não foi o suficiente. tarde demais Eli se lembrou de tentar corrigir os filhos. O resto do versículo 25 Mas não ouviram a voz do seu pai. E vejam qual era a disposição de Deus para com estes dois adultos já. Porque o Senhor os queria matar. O caso já era tão grave. Já tinha ido tão longe que o próprio Deus já tinha que fazer a punição mais grave que podia haver. eliminá-los para servir de exemplo para todos os outros e para justa punição. Porque tinha passado o tempo que eles tinham para se mudar. Já viram que ao longo deste relato eu não estou a ler todos mas ao longo deste relato o autor deste texto deixa perfeitamente claro aquilo que está no versículo 26. E o jovem Samuel ia crescendo e fazia-se agradável assim para o Senhor como também para os homens. Samuel é a antítese de Ofni e Fineias. Quando irmãos quando nós pensarmos quando alguns irmãos viram alguma coisa muito má dentro da igreja na semana passada uma irmã aqui da igreja me contava uma coisa que ela nem acreditava que acontece na nossa igreja não na nossa igreja aqui na nossa igreja adventista no mundo inteiro. E eu disse irmão, fique tranquilo aqui não há pior do que isso. Quando nós pensarmos que o caso da igreja é desesperante e até dos líderes a corrupção é total fiquemos descansados que Deus tem sempre os seus servos lá dentro nem que seja uma criancinha. A minha pergunta é a minha primeira pergunta o que é que eu sou dentro da igreja? Eu sou o Ofni e o Fineias ou eu sou o Samuel? E isto cada um responde por si. Mas a pergunta mais séria ainda mas mais séria ainda é eu estou a educar os meus filhos para serem o Ofni e o Fineias ou o Samuel? as crianças que nós trazemos aqui e foi tão agradável ouvir aqui as crianças a cantar devemos ter o 13º sábado mais vezes quanto mais palanque dermos às crianças melhor ainda quanto mais eles participarem melhor ainda e graças a Deus por isso amém? Mas eu estou a ensinar os meus filhos nos outros 6 dias da semana a serem o Ofni e o Fineias ou a serem o Samuel? Olhem, o Eli era o pastor mais instruído religiosamente que no entanto não podia haver e no entanto e no entanto o Senhor veio sobre a casa dele com o pior dos juízos que podia haver a partir do versículo 27 os irmãos podem ver que Deus já tinha enviado um aviso à casa de Eli a partir do versículo 27 veio um homem de Deus a Eli e disse-lhe não me manifestarei na verdade à casa do teu pai não me manifestei estando eles ainda no Egito eu escolhi etc por aí fora só que depois o que ele vai dizer no versículo 31 é eis que vêm dias em que cortarei o teu braço e o braço da casa do teu pai para que não haja mais ancião algum em tua casa e verás um inimigo namorada em lugar de todo o bem que houver de fazer Israel nem haverá por todos os dias ancião algum em tua casa Eli não vou ler o resto do texto mas o contexto este é exatamente este Eli tinha sido avisado Deus tinha enviado um homem à casa de Eli para o alertar das graves consequências se continuasse no mesmo caminho ainda assim ainda avisado Eli continuou no mesmo caminho continuou a transigir continuou a condescender continuou a permitir aquilo que ele nem em sonhos deveria ter permitido dentro da igreja dentro do espaço do templo na sua própria casa os irmãos quando forem a ler esses dois capítulos do Patriarcas e Profetas que eu disse vão ver que a irmã White diz lá que rapidamente o povo se apercebeu e começou a ser influenciado se eles fazem nós também fazemos se ali permite que os filhos dele façam qual é o problema que nós também fazemos raciocínio errado completamente errado mas foi o que aconteceu e rapidamente toda a nação ficou contaminada e ficou contagiada com os erros que vinham da casa daquele que devia ser o primeiro exemplo para todos quando Deus entra em cena Deus demora pouco tempo mas pouco tempo a resolver aquilo que nós tomamos anos e anos de negligência para fazer e é isso que vai acontecer sobre a casa de Eli porque a mensagem dada a Samuel disse eu vou começar esta obra e vou acabá-la ninguém me vai impedir de ela se concretizar agora vejam bem versículo capítulo 4 capítulo 4 e veio a palavra de Samuel a todo Israel e Israel saiu à peleja contra os filisteus e acampou-se junto a Ebenezer e os filisteus se acamparam junto de Afec sabem lá no patriarcas e profetas que a irmã White diz Deus não tinha dado ordem para sair para esta batalha já havia lá o Samuel afinal de contas não havia mais ninguém Deus arranjou a ele como profeta mas Deus não tinha dado ordem para sair desta batalha eles saíram eles foram na mesma e os filisteus versículo 2 se dispuseram em ordem de batalha para sair contra Israel estendendo-se a peleja Israel foi ferido diante dos filisteus porque feriram na batalha no campo 4 mil homens Deus não tinha dado ordem para sair para aquela batalha Deus tinha dado ordem por exemplo para derrubar os muros de Jericó para circundar a cidade e disse como devia fazer e eles foram tiveram sucesso agora Deus não deu ordem para eles saírem contra os filisteus mas eles foram porque acharam que deviam ir e porque muitas vezes os homens acham que sabem mais do que Deus então foram qual foi o resultado 4 mil homens morreram então o que seria normal normal seria recuar seria regressar a casa e perguntar ao profeta diz-nos qual é a vontade de Deus porque é que nos aconteceu isto e aquilo que Deus disser nós vamos fazer para não se repetir esta derrota para não se repetir esta mortandade toda entre nós versículo 3 e voltando o povo ao Arraial disseram os anciãos de Arraial porque nos feriu o Senhor hoje diante dos filisteus muito bem excelente pergunta por que razão é que isto nos aconteceu então agora vamos esperar para Deus dar a resposta isto seria o normal isto seria o certo o que é que acontece tragámos de Siloar cada aliança do Senhor e venha no meio de nós para que nos livre da mão de nosso inimigo não esperaram que Deus desse a resposta mais uma vez puseram-se a pensar e decidiram qual seria a melhor solução e qual seria a solução e buscar a aliança que estava lá a aliança era onde se manifestava o Shekinah a glória de Deus o mais santo do santo que havia ali em todo o cerimonial e eles entenderam por bem como Deus se manifestava ali e se fazia representar naquele lugar então vamos lá buscar a arca trazemos a arca para a nossa para a nossa batalha e desta vez nós vamos ser vitoriosos Deus deu alguma ordem para se fazer isto? esperaram para ouvir a resposta de Deus irmãos os ouvidos do povo já estavam tão surdos tão surdos para aquilo que era a vontade os princípios de Deus que nem quiseram saber perguntaram a Deus e eles mesmos deram a resposta não vamos levar a arca porque vamos chegar lá a arca vai estar lá Deus vai estar connosco e nós vamos ser vitoriosos desta vez muito bem sim senhora Deus dá livre arbítrio Deus deixa cada um escolher como quer então eles foram lá buscar foram lá buscar a arca continuando então enviou versículo 4 então pois enviou o povo a Siló e trouxeram de lá a arca da aliança do Senhor dos Exércitos que habitam dos querubins e quem é que foi buscar a arca? quem é que teve quem foi a mão que foi lá buscar a arca que Deus não tinha dito nada disto que se devia fazer e os dois filhos de Eli Ofni e Fineas estavam ali com a arca da aliança de Deus qual era a raiz de todos os problemas? Eli não tinha educado bem os filhos e os filhos tornaram-se a raiz de todos os problemas em Israel pelo seu comportamento pelas suas atitudes mesmo quando já estavam a ver que algo não estava bem ali continuando e sucedeu que vindo à arca da aliança do Senhor ao Arrial todo Israel gritou com grande júbilo até que a terra estremeceu e os filisteus ouvindo a voz de júbilo disseram que voz de grande júbilo é esta no Arrial dos Hebreus então souberam que a arca do Senhor era vinda ao Arrial por isso os filisteus se atemorizaram porque diziam Deus veio ao Arrial e diziam mais ai de nós tal nunca nos sucedeu antes ai de nós quem nos livrará da mão desses grandiosos deuses? estes são os deuses que feriram aos Egiptes com todas as pragas junto ao deserto esforçai-vos e sede homens ó filisteus para que porventura não vinhais a servir aos Hebreus como eles serviram a nós sede pois homens e guerriai o que é que acontece? os israelitas cheios de coragem cheios de ânimo porque a arca estava ali a presença do Senhor estava ali e eles iam ser vitoriosos pensavam eles os filisteus ficaram cheios de medo porque aquilo era a representação do Deus deles que os tinha libertado e que lhes tinha dado vitória sobre todos os outros povos desde o tempo do Egito Israel cheio de coragem agora vamos conquistar os filisteus cheios de medo porque o Deus deles afinal está ali o que é que aconteceu? o versículo a seguir versículo 10 410 então pelejaram os filisteus Israel foi ferido fugindo cada um para a sua tenda e foi tão grande o estrago que caíram de Israel 30 mil homens de pé porquê? já não bastava a desgraça ter morrido 4 mil agora mais 30 mil logo agora que nós estamos aqui com a presença de Deus não, não, não estamos não não estamos não pensamos que estamos até podemos deixem-me parafrasear e fazer uma parada para os dias atuais até podemos vir à igreja com a nossa bíblia debaixo do braço até podemos estudar a lição da escola sabatina e saber aquilo tudo de cor de uma ponta à outra mas se Deus não estiver lá por causa do nosso comportamento não adianta de nada não vai resultar nada não vamos batizar ninguém não vamos trazer ninguém ponto final pelo contrário vamos ser esmagados vamos ser derrotados quando Israel pensava erradamente que finalmente o Senhor estava ali e agora sim sofreram uma derrota muito pior do que aquela que tinham sofrido antes como é que tudo começou? quem é que estava por detrás? quem é que eram as mãos que estavam a dar o exemplo e a executar também esta apostasia toda os filhos de Eli porquê? porque seu pai tinha falhado na educação o problema não foi os filisteus terem ganho esta batalha ou estas duas batalhas o problema não foi esse isso foi a consequência do problema o problema foi que a casa do pastor do principal membro da igreja que devia servir de exemplo não estava ordenada e eu não estar ordenada era corrupta era devassa era infame contagiou a nação toda e quando nós nos dedicamos a esse tipo de coisas a esse tipo de apostasia o Senhor retira-se porque nós estamos a rejeitá-lo não porque ele queira mas porque estamos a rejeitá-lo e apesar de pensarmos que estamos muito bem porque eles pensaram que estavam muito bem quando tinham lá a arca estamos abandonados a nossa amertecer e vem qualquer inimigo e nos conquista com toda a facilidade e os irmãos acham bom realmente isto é uma tragédia grande calma a minha fica pior versículo capítulo capítulo 4 versículo 11 diz e foi tomada a arca de Deus e os dois filhos de Eli Ofni e Fineas morreram vejam bem o povo sob a liderança do Ofni e Fineas vai buscar a arca que era pensavam eles a representação de que Deus estaria com eles e esse símbolo é roubado pelo inimigo não bastava matar trinta e tal mil homens não bastava uma derrota clamorosa ainda por cima roubaram o símbolo da presença de Deus ali naquele lugar pode ficar pior do que isto? por acaso até vai ficar pior do que isto então correu versículo 12 então correu da batalha um homem de Benjamim e chegou no mesmo dia a Siló e trazia as vestes rotas e terra sobre a cabeça terra sobre a cabeça sinal de pranto lamento e chegando ele eis que Eli estava assentado numa cadeira olhando para o caminho sabem o que é que a Irmã Bait diz? diz que ele se assentava no local do caminho que vinha do sítio onde tinha sido a batalha na ânsia que alguém trouxesse notícias não era como hoje nós telefonamos e em 10 segundos nós dámos as notícias alguém tinha que vir da batalha para contar o que tinha acontecido Eli estava ali naquele lugar porquanto o seu coração estava tremendo pela arca de Deus o coração de Eli estava tremendo porquê? já viram que a Bíblia diz que Eli estava ansioso estava preocupado com a arca podia dizer que ele estava preocupado com Ofni e Fineias que era normal mas não diz isto diz que ele estava preocupado com a arca porquê? Eli percebeu Eli percebeu o destino fatal a qual seus filhos estavam condenados inclusive diz aqui que eles morreram inclusive diz a Irmã White que quando lhe foi dada essa notícia ele já estava à espera que lhe dessem essa notícia porque ele tinha sido avisado pelo outro homem que veio e por Samuel então a preocupação maior neste momento com Eli qual é? a arca o símbolo da nossa religião a representação do nosso Deus era isso que afligia o coração de Eli infelizmente tarde demais entrando pois aquele homem a anunciar isso a toda a cidade toda a cidade gritou Eli está à porta e o homem passa por ele e sabem porquê que Eli não o viu? que Irmã White diz que ele já estava cego viram que os olhos estavam a escurecer atrás e ele já estava cego nesta ocasião e aquele homem entrou com a notícia da desgraça passou para contar lá dentro Eli continuou à porta e o que é que acontece o povo começou a gritar mas Eli não estava surdo não vê mas ouve e ouviu os gritos versículo 14 e Eli ouvindo os gritos disse que alvoroço é esse? então chegou aquele homem apressadamente e veio e anunciou a Eli e era Eli da idade de 98 anos e os seus olhos estavam tão escurecidos que já não podia ver já estava cego e disse aquele homem a Eli eu sou o que venho da batalha porque fugi hoje da batalha e ele perguntou que coisa sucedeu filho meu Eli perguntou o que aconteceu lá na batalha então respondeu o que trazia as notícias e disse Israel fugiu de diante dos filisteus e houve também grande matança entre o povo além disso também teus dois filhos Ofni e Fineas morreram e a arca de Deus foi tomar aquele mensageiro contou a Eli o resultado da batalha e o que é que ele disse ele deu três notícias ele disse Eli fugiu de ambos filisteus foi derrotado e depois disse que houve grande matança entre o povo foi os trinta e tal mil que morreram e depois diz mais os teus dois filhos morreram e depois diz ainda a arca foi roubada versículo 18 e sucedeu que fazendo ele menção da arca de Deus Eli caiu da cadeira para trás ao lado da porta e quebrou-se-lhe o pescoço e morreu Eli não caiu quando o mensageiro disse que Israel foi derrotado e houve grande matança Eli não caiu da cadeira quando o mensageiro disse que os filhos dele morreram quando é que Eli caiu da cadeira quando é que a notícia foi demasiada para ele poder suportar quando lhe disseram que a arca foi roubada infelizmente Eli sabia por que razão isto tudo estava a acontecer Eli sabia que ele era o primeiro responsável e agora não apenas a casa dele sofria as consequências mas toda a nação pela morte dos trinta e tal mil homens e porque a arca o mais sagrado que eles tinham tinha sido roubado por uma nação pagar que agora considerava que o deus Dagón era maior que o deus Geová isto era o problema não isto era a consequência do problema qual era o problema Eli não educou bem a sua casa e uma coisa atrás de outra acaba por provocar isto podia ficar pior ainda vai ficar um bocadinho pior e sucedeu que versículo 18 versículo 18 já lemos quebrou-se-lhe o pescoço e morreu porquanto o homem velho e pesado e ele tinha julgado Israel por 40 anos versículo 19 estando sua nora mulher de fineias grávida e próxima ao parto ouvindo estas notícias de que a arca de deus era tomada e de que seu sogro e marido morreram encurvou-se e deu à luz porquanto as dores de parte lhe sobrevieram e ao mesmo tempo em que ia morrendo disseram as mulheres que estavam com ela não temas pois desta luz um filho ou seja a criança sobreviveu ela porém não respondeu nem fez caso disso e chamou ao menino Icabod dizendo de Israel se foi a glória porque a arca de deus foi tomada por causa de seu sogro e de seu marido da mesma maneira aquela mulher não sei o nome dela não sei mais sobre a história desta mulher só sei uma coisa ela era uma mulher traída porque enquanto ela estava em casa grávida ou não neste caso estava grávida ou não o seu marido juntamente com o seu cunhado ia buscar as mulheres que andavam em bandos para fazer as suas orgias as suas festas e ela sabia isso ela era uma mulher traída sabem o que é que a irmã vai te diz? apesar disso ela era uma mulher temente a Deus vejam bem nas piores das circunstâncias dentro da sua própria casa havia problemas gravíssimos na sua nação também a responsabilidade principal era de seu marido e de seu sogro ainda assim ela era temente ao Senhor portanto quando qualquer um de nós quiser arranjar uma desculpa qualquer com aquilo que está à nossa volta então lembremos da Nora de Eli ela era temente ao Senhor apesar das piores circunstâncias à volta dela tal e qual como Samuel tal e qual como José no Egito tal e qual como Daniel na Babilónia e tal e qual como muitos outros ao longo da história da Bíblia as circunstâncias à nossa volta não são desculpa Cristo venceu no deserto nas piores circunstâncias Adão e Eva fracassaram no Éden nas melhores circunstâncias o contexto à volta não é desculpa são as circunstâncias que estão à nossa volta apenas e só Hermóides que esta mulher era temente a Deus e vejam bem que ela para perpetuar este momento e ela morreu aqui diz que ia morrendo mas Hermóides que ela morreu mesmo ela dá um nome ao filho que não lamenta a perda do sogro que não lamenta a perda do pai da criança mas lamenta o que? o roubo da arca sabem qual é o ensinamento que está aqui no meio de todos estes problemas? é mais importante a vida da igreja do que a vida de uma pessoa em particular é mais importante o povo de Deus do que uma pessoa em particular e o próprio Deus é o executor dessa sentença porquê? porque para começar a resgatar esta situação ele tinha dito a Eli não vai sobrar nada da tua casa e ofni-fineias morrer e no tempo de Moisés o chão teve que abrir para aqueles homens serem engolidos e no tempo de Elias Elias teve que matar 850 homens e mais à frente veio um anjo do céu que matou 185 mil homens problemas graves problemas drásticos exigem soluções drásticas e a situação tinha chegado a um ponto tão grave mas tão grave que já não havia outra solução para Deus resolver e esta mulher percebeu que a situação mais grave de todas era o roubo da arca aí sim a Israel estava desfeita como nação sabem não vamos contar acerca disto mas sabem que a arca foi recuperada sem mãos humanas a arca foi recuperada por intervenção de Deus porque os filisteus levaram e abateu-se Praga sobre o sítio onde ela estava passaram para o outro lado abateu-se Praga Deus não se deixa escarnecer nem por aqueles que Deus usa para punir o seu povo porque Deus usou os filisteus para punir Israel como depois usaria a Babilónia para punir Israel exatamente da mesma maneira agora sem dúvida nenhuma que nós podemos pensar assim bom a Bíblia diz que estas coisas estão escritas para a nossa instrução tal como eu dizia no início para nós aprendermos e não repetirmos os mesmos erros portanto se nós percebemos e é perfeitamente claro que na raiz na origem de tudo isto está a falta de educação séria rigorosa que ali deu a seus filhos então isso quer dizer que certamente todas as nações que vieram a seguir e logo a seguir a isto tiveram muito mais cuidado na educação dos seus filhos infelizmente não foi isso que aconteceu infelizmente nós temos tendência para não aprender com os nossos erros e dos nossos santos passados se quiserem virar duas folhas à frente no capítulo 8 no capítulo 8 do 1º de Samuel logo no 1º versículo 1º de Samuel 8 diz assim isto já é muitos anos à frente e sucedeu que tendo Samuel envelhecido constituiu a seus filhos por juízes sobre Israel e o nome do seu filho primogênito era Joel e o nome do seu segundo havia e foram juízes em Barceba porém estamos a falar de Samuel o mesmo lá da história de Eli porém seus filhos não andaram pelos caminhos dele antes se inclinaram à avareza e aceitaram o suborno e perverteram o direito como é que eram os filhos de Samuel corruptos mesmo sabendo tudo isto eu não sei se neste caso a culpa foi tanto Samuel se foi das escolhas dele não sei por ocaso até porque eu vejo que Caim tornou-se corrupto e Abel foi fiel os pais eram os mesmos e Sete foi fiel os pais eram os mesmos não sei mas a minha pergunta e aquilo que eu sei é que nós hoje aqui na nossa igreja temos muitas famílias jovens temos muitas crianças estamos a educar os nossos filhos para serem o Ofni e Fineias ou para serem o Samuel o José no Egito e o Daniel na Babilônia este é o assunto este é a pergunta este é o caso este é aquilo que cada um deve ficar a pensar e aqueles que são avós já mais velhos não têm uma responsabilidade direta e primeira mas também têm alguma com toda a certeza porque os avós também são pais até são pais duas vezes também educam os netos como é evidente estamos a educar as nossas crianças para serem como estes ou para serem como Samuel Daniel e José no Egito que livros é que damos às nossas crianças que coisas é que deixamos que elas vejam na televisão os irmãos não deixem de chegar a casa e ler os dois capítulos do Patriarcas e Profetas sobre este assunto não deixem de ver porque é de estremecer mas sabem é preferível estremecer agora que estamos na igreja e estamos a tempo de corrigir do que estremecer no último dia quando já fechou a porta da graça para nós porque se estremecermos nesse último dia acontece isto que aconteceu aos filhos da Eli e ao próprio Eli mas hoje é tempo de corrigir hoje é tempo de retificar e o Senhor está a fazer hoje a nós aos pais às mães e às crianças também o mesmo apelo que também fez a Eli que também fez a todos os outros não estáis educar bem os vossos filhos tendes a fazer correções coisas simples e coisas mais complicadas coisas que se corrigem rápido coisas que demoram dias, meses e anos a corrigir mas tem que ser para que não aconteça Deus vir dentro de minha casa olhar para mim ver que eu estou em falha e tomar o assunto nas suas próprias mãos sabem que a Irmã White diz que quando há erros dentro da igreja isto é num contexto abrangente quando há erros dentro da igreja é isto que Deus faz quando os seus servos falham em corrigir Deus vem e toma o assunto nas suas próprias mãos aconteceu isso na história do bezerro de ouro que eu mencionei há pouco que o chão se abriu e eles foram engolidos e eu ainda estou a tempo de fazer correções porque a misericórdia do Senhor ainda está hoje a graça do Senhor ainda está hoje eu não sei quanto tempo mais vai estar é ali tarde demais se apercebeu de que realmente não fez bem embora ele soubesse mas retificou e tarde demais se apercebeu nós temos as nossas crianças pequenas sabem o Caler disse-me aqui há dias queria que ele fizesse um sermão sobre as crianças pregadoras crianças pregadoras ou crianças missionárias crianças evangelistas e não é difícil fazer isso se quiserem posso buscar alguns exemplos que eu mencionei como Samuel sabem que Daniel e José quando foram para o Egito e Babilônia eram adolescentes e foram para lá sozinhos e José foi mesmo sozinho Daniel foi quase sozinho porque foram muitos escravos mas só quatro é que eram fiéis como vemos no capítulo 3 também posso ir ao grande conflito os irmãos conhecem e pegar nos pregadores da Escandinávia no tempo da reforma os conhecem por exemplo e seria fácil fazer isso agora se eu quiser pegar no meu filho e nos filhos da nossa igreja e falar acerca do quão pregadores e quão missionários eles são eles são o que é que eu posso dizer ou será que não posso dizer nada ou será que vou dizer não, ele já deve ter o sábado lá cantar toda a gente gosta é isso ah, eu faço de manhã a meditação com ele e faço à noite e nós lemos os livrinhos de histórias ótimo, muito bem é só isso quando eles crescem quando se tornam adolescentes jovens e jovens adultos e ficam por conta deles porque ficamos quando somos adultos que tipo de comportamento que tipo de atitude que tipo de decisões eles vão ter em função da educação que eu dei dos hábitos que eu deixei que se criassem e que se perpetuassem sabe o que a irmã White diz? que há hábitos que ficam nas crianças nos primeiros anos de vida que nunca mais os largam para o resto da vida nunca mais portanto, irmãos o tempo para agir é agora não dá para pensar muito não dá para pensar muito sabem porquê? porque eu estou farto como membro da igreja e agora como pai eu estou farto de ver a nossa igreja mas farto mesmo comigo próprio de ver a nossa igreja de 10 em 10 anos ou de 20 em 20 anos ou lá o que é vai fazer um estudo aprofundado e alargado para saber porque é que os jovens saem da igreja olha, sai por causa dos pais logo em primeiro lugar porque não os educam nos caminhos do Senhor porque não ensinam no princípio certo mesmo que tenham a ser severos e rigorosos quando tem que ser e são levianos e são negligentes e depois de passar de 20 anos vamos chorar porque é que o meu filhinho saiu da igreja olha irmãos eu estou debaixo disso portanto estou-me a incluir nesse grupo porque eu não sei o que acontece daqui a 10 anos ou amanhã mas a principal culpa é nossa como foi de Eli e depois vamos chorar pelo que acontece à nossa casa aos nossos filhos à nossa nora ao nosso neto que ficou órfão de mãe e pai quase no mesmo dia foi o caso da história e o que acontece à nossa nação que é dito de outra maneira o que acontece à nossa igreja começa agora um novo ano e é o tempo como disse no início fazemos planos previsões tomarmos votos e tomarmos decisões porque não tomar decisões quanto à educação dos nossos filhos para corrigir aquilo que não está bem porque não tomar a decisão de desligar ainda mais a televisão em nossa casa porque a maioria não presta o que aparece na televisão porque razão não tomar a decisão de queimar se calhar alguns livros que estão lá para casa que educam as crianças nos caminhos do mundo e nos caminhos do inimigo de Deus olha irmãos a nossa livraria tem livros ótimos para as crianças ótimos para bebés para pequenos para adolescentes ótimos então entreguemos isso já estamos a fazê-lo então entreguemos mais ninguém vai levantar a mão ninguém vai levantar a mão porque cada um sabe sim mas eu vou fazer uma pergunta quantas famílias aqui com crianças pequenas é que fazem de manhã e à noite culto com os filhos nem que seja 10 minutos nem que seja 5 quantos é que fazem então depois não nos admiremos que eles cheguem adultos saem da cama e vão logo correr para o trabalho claro foram habituados a isso e à noite a mesma coisa antes de ir para a cama e durante o dia se for preciso irmãos estamos avisados oh se estamos podemos dar outros exemplos além do Eli dos seus filhos oh se podemos mas sabem uma coisa a Bíblia apresenta muito de tradição judaica e há uma coisa que eu gosto muito na tradição judaica sabem qual é? os mais velhos são mais sábios do que os mais novos os mais novos aprendem com os mais velhos os mais velhos é que transmitem aos mais novos e desgraçadamente a nossa sociedade nas últimas décadas transformou-se de tal maneira que nós vivemos hoje na primeira geração em que os filhos sabem mais do que os pais mas isso não tem que ser assim em termos morais em termos espirituais os pais sabem mais do que os filhos porque já passaram por lá porque já caíram ali porque já fizeram aquelas asneiras porque já fizeram aqueles erros então de quem é a primeira responsabilidade para ensinar os nossos meninos nos caminhos em que deve andar para eles nunca mais se desviarem deles dos pais irmãos se quiserem fazer algum voto algum propósito para o ano que segue a minha sugestão é que passámos relacionados com as nossas crianças continuemos a trazê-los aqui a cada sábado à escola sabatina ao décimo sábado toda a gente gosta de ver toda a gente vai gostar ainda mais mas façámos uma reflexão séria mas muito séria de como é que estamos a educá-los nos outros seis dias na nossa casa além do tempo que ele vem aqui que Deus abençoe grandemente os pais as mães os avós e as avós também para que sejam ferramentas nas mãos de Deus diferentes de Eli diferentes desta casa para que possamos trazer aqui os nossos filhos e quando o Senhor nos perguntar olha onde é que estão os filhos que eu te dei nos possamos apresentar direitos diante de Deus que Deus abençoe as famílias e que Deus abençoe cada um neste ano que segue e que Deus abençoe